Isso aí pessoal, estou aqui em Maringá no box aqui do casal V8 do Edivaldo e Marcela para mostrar para vocês aí alguns veículos antigos, o local aqui é muito legal gente, a gente viaja no tempo com os carros aí, veículos bem antigos aí, também tem veículos mais novos aí, uma limusine, vamos mostrar para vocês aí, primeiro eu vou mostrar o Fusquim aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês em detalhes, olha só a interna desse carro que legal, olha o teto. Olha só pessoal, esse daqui é um, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Edivaldo aí o nome desse carro aqui, porque eu não sei direito o nome, mas eu já vou te falar o ano, olha aí, o ano dele é 1951, aqui tem mais um, mais um 1951, esse daqui é um Dodge, olha, olha só esse daqui, esse aqui é um Ford, aqui é um Ford, é custom eu acho, olha só, olha só pessoal, que maravilha, que carro bonito, ó, é impecável pessoal, ó, estofamento, pintura, olha que legal, e quatro portas, hein? E aí Ó, esse daqui já é da Chevrolet, ó. Olha só a interna desse E aí E aí E aí E aí E aí Olha só que bonito por dentro, pessoal. Olha o teto desse carro, ó. Olha. E esse daqui é o Dodge. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Edivaldo falar um pouquinho aqui dos carros. Mas até lá eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só por dentro. Esse daqui, esse daqui é legal, hein? Uma máquina, pessoal. Olha só. Olha o estofamento. Perfeito, hein? Olha só o painel desse carro. Ó que legal. Olha só. Realmente é muito legal, pessoal. Muito luxuoso. Oi, Edivaldo. Fala para mim um pouquinho desses carros aqui, ó. Esse vermelho aqui. Esse é um Ford Custom, 1951. Reza a lenda que depois da Segunda Guerra Mundial a Ford não estava muito bem. E ele foi lançado em meados de 48 para 49. E foi um dos carros mais vendidos na época. Então, a Ford se levantou novamente com o lançamento desse carro, que é o Ford Custom. Ele tem motorização V8. Esse está com o motor mais moderno, que é o 302. Mas o original é o Flathead. Ele é um ótimo carro. Aham. Muito bacana. Legal mesmo. Tem como ver o motor? Vamos lá. Você vai ter que ajudar. Olha. Puxa aqui um pouquinho. Aqui? Isso. Puxa para cima? Puxa para cima, que eu vou aí. Aí, isso. Agora tem que ir. Olha. Legal, hein? Não. Motorzão grande. Grandão. É. Chamado V8, né? Esse é um dos motores maiores da Ford, que é o 302, montado aqui no Brasil. É. É, muito legal. Tem um barulho bem gostoso. Vamos ver se ele funciona ali. É. Vamos lá. Vamos ver. O Edvaldo vai ligar aqui para nós o carro, hein? Que ronca, hein? Olha só, pessoal. A lenta do carro está melhor do que dos carros novos, hein? Beleza. Obrigado, Edvaldo. Agora vamos falar um pouquinho desse... Esse é um Chevrolet Belair. Ele é mais conhecido como Chevrolet Style Line 51, 1951. É o mesmo ano também do Ford Custom. Inclusive, os dois são todos americanos e todos constam no documento como importados, né? É um carro que a gente teve hoje. É o carro que a gente tem mais carinho por conta do quê? Nós fizemos a viagem de Limeira a Maringá, rodando com ele. Nós adquirimos ele lá em Limeira e fizemos essa viagem aí de 700 quilômetros aí com o bichão. E ele está tudo íntegro, né? Como você viu a interna dele também, entendeu? Ele tem uma motorização de seis cilindros. Ele está com um motor um pouco mais moderno do que o original também. É um carro muito bacana de você andar. Legal, legal, Edvaldo. Beleza. Daqui a pouquinho a gente vai ali no Dodge. Vamos... Esse daqui, ó. Esse... Esse. É um Volkswagen SP2 73. Esse carro também tem uma peculiaridade que, original, não se tem conversível. E, se eu não me engano, o primeiro dono dele fez isso na época que se liberava, né? Pra se fazer carros, modificações assim afins. Mas ele ficou com uma modificação muito gostosa. Ele é um carro bem exclusivo. A gente gosta muito de andar com ele no dia a dia. Que não se tem, né? É difícil se ver esses carros, principalmente conversível, né? Aham. Nós viemos rodando com ele também lá de Jaraguá do Sul. Olha. Nós adquirimos ele lá em Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E era inverno. Que mês que era, meu amor? Julho. Julho. E nós subimos duas serras. Num frio! Sem capota? Sem capota, cara. Tivemos que... Ainda bem que ela levou um chalice que a gente colocou na cabeça. Pensa no frio! Então, hein? Imagina, hein? É muito legal também. Esse carro, o motor dele é na frente ou atrás? Não, não. É atrás. Ah, é atrás. Todos os carros a ar, ele é atrás. Ele tem a motorização... Vamos dar uma olhada ali. 1.700. Ah, 1.700. 1.700. Ah, ele é aqui atrás. Isso. Ah, olha só, pessoal. Onde que é o motor do carro aqui, ó. É, ele é 1.7002 carburador. É... Ele tá no platinado original. É igual eu falei aqui pro Edivaldo, eu não entendo muito de carro. É... Eu gosto de filmar tudo, gosto do carro antigo, mas eu não entendo. Então, por isso que eu tô perguntando, por isso que eu perguntei pra ele, que às vezes eu não sei onde que é o motor desses carros mais antigos. E aí, agora a gente vai aqui nesse Dodge aqui. Ali o Orides. Aí, Orides. É aí! O Orides acompanhando a gente. Esse daqui é muito lindo também, hein? Olha. Esse é o Dodge Magno 79. Esse é o meu primeiro carro. Eu tenho ele desde que quando eu tinha 24 anos, há 16 anos então, eu tô fazendo 40 anos esse ano. E ele é o xodó da frota, né? Aham. Eu sempre brinco. Eu vendo todos, menos esse. É, esse daqui é muito bonito, hein? Ele tá muito íntegro. Olha só, tem até um negocinho aqui. É, ele é chamado Mira. Mira. Isso. Interessante. Demais. Ele tá todo originalzão também. Tem o motorzão V8 318. Esse é o motor Dodge, um dos motores maiores do Brasil. Montado no Brasil, Dodge 318. Um carro muito bacana. E esse daqui é um... Esse é um limousine Landau. Landau. Isso. Ela tem apenas 60 centímetros maior do que o original, né? Dá pra ver que ele aumenta ali no meio. Sim. É, ele original, ele é 5 metros e 40. Então, com 60 centímetros, ele vai pra 6 metros. 6 metros. É uns 6 metros de um belo de um carro, né? Com também motor V8 302 Ford. Um ótimo carro pro dia, pra levar noiva, pra dar um passeio bem gostoso. É maravilhoso. E esse detalhe aqui? Isso aqui é original ou foi você que colocou? Cara, esse aí é o seguinte. Como é uma limousine, ela tem uma televisão dentro. Ah. Então, essa aqui é a chamada Antena Boomerang. Ah, entendi. Essa é a Antena pra televisão. Aham. Legal. Esse daqui é o mais moderno. E esse é o mais moderno. Esse é o xodó da esposa. Ah, é? Esse é um Kleiser 300C, com motorização também V8, motor Remy. Esse tem apenas 400 cavalos. Ô, louco, esse... Esse é um carrão tremendo. Olha o tamanho da roda. É, esse é a 22. Olha. É o belo de um carro também. Legal. Esse aqui eu não mostrei por dentro. Olha só. Aí, pessoal, ó. Muito bonito o carro, hein? Não, esse carro é... É show. Esse... Pra quem tem condições de ter um carro desse aqui, é muito maravilhoso. Bom, agora... Vamos no Corcel aqui? Isso. Esse é o chamado Sodinha. O famoso Sodinha. Esse é o Sodinha. Esse é do amigo nosso, Eduardo. O Eduardo, o Eduardo, ele tá com uma missão. Ele tá montando um Galaxy LTD 79. E o espaço na casa dele, então, ficou pequeno, né? Aham. Ele tem uma caminhoneta, agora colocou um Galaxy, pronto. Acabou a garagem. Aí o Sodinha tá aqui pra tirar umas férias aqui no nosso box. É muito bonito esse... Não, esse Corcel aqui é maravilhoso. Olha a interna dele. Pode abrir, pode apertar. Isso. Olha só. Dois tons de cores. Muito bonito. Ele vai sair com três tons, com a cor do painel, né? Fora os bancos. Eu já tive o Corcel 1. É, não é 1, né? Esse é o Corcel. É o Corcel. Não existe o Corcel 1. Não existe o Corcel 1. Existe o Corcel 2. Isso, isso. Inclusive, eu já tive um Corcel 2 também. Olha. Já tive Fusca, Fiat 147. Não, você teve outros carros, então. É bacana. Agora eu estou com um Chevette. Ó, me dá pra dar um zodão, hein? Dá. O Eduardo, ele gosta muito de ar-condicionado. E olha o que ele instalou lá no Corcel. Aham, legal. O ar. Muito bom. Olha só. Parece original. Parece mesmo, hein? Olha lá. Muito legal. Muito legal mesmo. E aí, daqui uns dias, nós vamos ter mais um na frota aí, que vai ser o Galax do Eduardo. Aham. E daí ele vai guardar aqui conosco. Aham. Vamos mostrar o Fusquinha ali? O Fusca, ele é o 1970. Primeira série, esse é o último modelo desse aqui, entendeu? Na década de 60, né? Aham. Esse Fusca aqui foi uma brincadeira que nós fizemos. Eu e minha esposa aqui, recapamos ele todinho de tecido Cheetah. Aham. Ficou bem florido. E a gente usa muito ele pra fazer fotos. Aham. Caiu no gosto das pessoas. Eu uso ele no dia a dia. É um dos carros que a minha filha mais gosta quando eu busco ela no colégio. Muito legal mesmo. Meu primeiro carro foi um Fusca. É. E acho que qual brasileiro, qual família brasileira que não teve contato com Volkswagen? Tanto Fusca, Brasília, Variante, Kombi. Brasília eu tive duas. Aí, ó. Pronto, né? Pode-se dizer. E o Gol BX, o motor de geladeira, também tive dois. É, não é que é o motor de geladeira, é chamado 1500, né? Que ideia é na frente, né? É, isso aí. Mas é a geladeira, verdade. É só do barulho mesmo que o pessoal falava. Realmente. E esse daqui, esse é uma limousine. Isso, essa é uma limousine PT Cruiser. Ela é pra nove pessoas, né? E é muito bacana. Eu vou pegar a chave dela lá, Marco. Tá. Pra gente ligar, a gente vai entrar dentro. Opa, beleza. Nós vamos entrar dentro da limousine. Eu vou convidar o Orides. Orides, chega aqui. Vamos convidar o Orides. Vamos entrar dentro da limousine aí. Quer entrar também, Lavínia? Chega aqui. Chama sua mãe. Vamos entrar na limousine aqui. E aí, o Edvaldo está ligando a limousine aí pra gente olhar. Realmente, é a primeira vez que eu vou chegar perto aí de uma limousine. Não. Né? Vamos. Vamos ver. Vai, vai dar uma olhadinha. Do outro lado. Olha só. Bom, vou entrar aqui na limousine, hein? Boa tarde. Deixa eu ligar a tela dela. Olha só, pessoal. Estou aqui dentro da limousine. Cadê o Orides? Orides? Entra aí, Orides. Olha só que legal. Vai ali, Orides. Vai ali. Vem aqui, Lavínia, também. Olha só que interessante. E aí, Orides? O que você está achando? Maravilhoso. É? Nossa, cara. Muito 10. Muito 10? Nossa. Olha, realmente... Vou apaixonado aqui. Realmente aí, ó. Primeira vez aí que eu entro numa limousine. O Orides está gostando. O Orides está gostando. Mas tá bom. Deixa eu descer agora. Já mostrei pra vocês. Olha só que bonito, ó. Que detalhes. É muito luxuoso, né, Orides? É muito luxuoso, né, Orides? Nossa, perfeito. Muito luxo, hein? Muito luxo. É muito luxuoso, hein, Edivaldo? Bacana, né? Demais, hein? Bacana e confortável, né? Então, muito legal. Mas eu acho que enjoo, dá um enjoo, não dá? Pra quem vai na lateral, né? Pra quem vai na lateral, é que é bom. Apesar de todos os passeios que nós temos feito aí, o pessoal se diverte bastante. É, né? Então tá bom. Então tá bom. Se diverte bastante. A gente não anda em velocidade alta, mas é uma velocidade bem tranquila. 40 por hora, 50, 60, né? Tá bom. Parece que tem umas motinhas aqui também. Ah, tem duas relíquias aí. Tem... Isso aqui é o quê? A lambreta? Essa é uma vespa. Vespa. Isso. Ela é uma 87. Ela está toda original. Ela nunca foi pintada. Tem uns defeitinhos dela de época, né? Aham. Mas tá toda original. Legal. Essa é uma vespa, então? Isso. E essa daqui é uma CB. Essa é uma CBX 750. Essa é a famosa 7 galo, né? Aham. Eu fiz as modificações nela. Aham. Eu tirei a bolha dela. Na verdade, nós nunca tivemos a bolha dela. Ah. Tá na família também há 16 anos. E aí eu restaurei ela no preto fosco e deixei só as faixas dela. Ela é uma 89, uma gramá, né? Mas tá aí na família. Inclusive, o objetivo desse ano é fazer ela funcionar. Que fazem 4 anos que eu não funciono ela. Beleza, então. Bom, eu tô vendo que aqui tem mais umas antiguidades. Eu vou mostrar no... Eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar essas antiguidades. E aí agora eu vou filmar você pra você falar um pouquinho... Tranquilo, vou um pouquinho na frente aqui pra ficar. Vida, vem cá, tá bem? Aí pra você... Pra você explicar aí pro pessoal o motivo que você tem. Se é pra vender, se não é, se não é, o que você faz. Entendeu? É que compra. Então... Então eu estou aqui com o casal V8 aqui de Maringá, Edivaldo e Marcela. Isso. Eu quero agradecer vocês aí por vocês terem permitido eu vir aqui filmar. E fique à vontade aí e fale um pouquinho de vocês aí. Ah, nós que agradecemos a sua presença aqui, Marco. É, TV Pardal. É isso, muito bacana. Espero que os seus seguidores tenham gostado do nosso espaço aqui. É um espaço que nós montamos com muito carinho e muito amor. Que nós dedicamos a nossa vida por conta disso. E também trabalhamos, né? A gente gosta de participar da vida das pessoas também. Sobre a realização de realizações de sonhos. Que a minha esposa vai comentar e falar. Tudo começou realizando o nosso sonho, né? E agora a gente trabalha realizando o sonho de outras pessoas. De poder, pelo menos por um período, andar nesses tesouros sobre rodas, né? E a gente tem o maior apreço com esses carros. A gente conversa com eles. Dos julguem. A gente conversa com eles e trata tudo com o maior carinho. Não tenho ciúme do Edivaldo com os carros. Não me importa dele mexer nos carros e passar o dia todo mexendo nos carros. Então, é... É, inclusive, vocês põem nome nos carros, né? Eu acompanho, estou acompanhando vocês pelo Instagram agora. O Instagram é casalv8, né? Isso. Então, o pessoal que quiser seguir eles aí no Instagram, casalv8 aí no Instagram, né? Lá tem um pouco da vida de casal, de cuidadores de relíquias. É isso aí. E vocês vão... Vocês usam em eventos? Sim. Nós temos uma empresa chamada Meleva, que é Marcela e Edivaldo Leva. E fazemos transportes de pessoas, fazemos casamentos e todo tipo de eventos que se coloque o carro, né? Ok. Você vai deixar o telefone? Sim. É 44, código 999767515. Edivaldo. Isso aí, pessoal. O número está aparecendo na tela aí, tá? Quem quiser entrar em contato. Beleza. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Marcela. Obrigado a nós. E aos meus amigos inscritos aí. Deixa o like, comenta, compartilha. E você que chegou agora, caiu de paraquedas aí, se inscreva aqui na TV Pardal, beleza? Um abraço a todos. E lembrando vocês que eu vou fazer mais um vídeo mostrando as outras relíquias aqui, tá? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.